... do passo pelo Piqueires, ele gira, breca, toca novamente agora com o Dudu, de primeira com o Piqueires, e carou a marcação, foi pra cima do primeiro, passou pelo segundo, mas não pelo terceiro, recupera o time da Chapecoense, no perde ganha, Patrick de Paula leva a melhor, a bola sobra com o Dudu pelo campo de ataque, ainda vem Verdão, vem Palmeiras, o Comamiza 43 socorro, com Wesley, o Wesley passou pelo primeiro, não, oportunidade do passe, Rafael Weig é gol 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 Golaço do Verdão Rafael Rafael Weig é o nome dele Na jogada iniciada pelo Dudu No passe de Patrick de Paula Ele de primeira de esquerda No canto direito do goleirão Que ele aqui não pôde fazer nada Agora No placar Verdão tem um Chapecoense tem zero Claudio Hitch É um golaço do Palmeiras E o Wesley foi muito bem Recebeu a bola Foi partido pro meio de campo Pra entrada da grande área E tocou de primeira Sem pensar Rafael Veiga com o pé esquerdo Bateu e fuzilou o gol da Chape Verdão na frente Um a zero na Arena Condá Verdão bonito na frente Vem tocando bola por ali O time da Chapecoense Mas recupera já com o Wesley O Verdão Toca ali pelo lado direito Com o Marcos Rocha Na distribuição rapidinho Com o Rafael Veiga Rafael Veiga de primeira Toca com o Gomes Gomes com o Felipe Melo De primeira novamente com o Gomes Gomes O passe pelo lado esquerdo Com o Luan Luan de primeira Toca com o Patrick de Paula Com liberdade Vem o Verdão pelo campo de ataque Tem liberdade Tem Piqueires pelo lado esquerdo Tem Dudu também Ele tocou com o Dudu Dudu encara a marcação Puxou pro lado Já fitou primeiro De primeira Rafael Veiga Faz o corte Sobra com o Piqueires Bateu Luiz Adriano Gol Do Palmeiras Jogada toda construída Pelo lado esquerdo Batente de Paula No passe pra Dudu Ele fez uma bela infiltrada De bola pro Venga Que tentou o cruzamento No bate e rebate Sobrou com o Piqueires Que fez o cruzamento Sobrou pra ele Luiz Luiz Adriano Camisa 10 Pra desencantar Pra afastar a crise É uma fase Balança Z 2 a 0 2 a 0 Verdão Cláudio Ritch É mais um bonito gol Do Palmeiras E aí a bola Muito bem trabalhada Que enfiada de bola Do Dudu Que coisa espetacular E aí o Piqueires Que tentou a finalização direta Acabou pegando mal na bola Mas tinha lá no meio do caminho Luiz Adriano Que teve só o trabalho De dar um totózinho na bola E botar no fundo do gol Amplia o placar É o Verdão 2 a 0 Na frente